Galera, o tema do vídeo de hoje foi sugerido pelo NegroJoy nos comentários de um dos últimos vídeos aqui do canal. Você também pode fazer o mesmo no final deste vídeo. Bom, caso vocês não saibam, as armas estão presentes na vida do homem desde os primeiros momentos da nossa história. Os homens das cavernas já utilizavam pedras amuladas e amarradas a galhos de árvores para perfurar a pele dos animais durante as caçadas. Com o passar do tempo e a descoberta do metal, as pedras e a madeira deram lugar a armas feitas em aço, como espadas, lanças e machados. Chegava a era das chamadas armas básicas, ou armas brancas. Desde o cheiro é gustável, uma espécie de canhão ferroviário alemão até as modernas criações, a humanidade nunca mais conseguiu viver sem elas, as armas. Eu sou Humberto Oliveira e te convido para conhecer as armas mais poderosas do mundo. Confira hoje no Diário do Curioso. Bom, nosso vídeo começa com a mais poderosa bomba construída e testada pelo homem. Seu nome? SABOMB. Desenvolvida pelos russos, ela tinha o poder de 57 megatons, o que equivale a 57 milhões de cargas de dinamite. Para você ter uma ideia, ela foi testada em 30 de outubro de 1961, em uma ilha no Oceano Ártico, mas tendo a redução de 100 megatons do seu desenho original, para minimizar a escala de destruição. Devido a seu enorme tamanho, ela não era muito prática para uso em guerras, e foi criada para ser usada como propaganda na Guerra Fria. Quando a Tsar Bomb foi apresentada ao mundo, os soviéticos precisaram adaptar um avião, retirando toda a fuselagem para transportá-la. Alguns minutos após o lançamento da bomba, todas as casas e edifícios, localizados em uma pequena vila abandonada, a cerca de 50 quilômetros do local da explosão, foram pulverizados. O nosso vídeo continua com a arma impressionante, não pelo poder de destruição, mas pela precisão e tecnologia envolvida na sua construção. A Cornishot é um acessório israelense para missões de reconhecimento que exigem descrição. Sua característica principal é o fato de poder ser moldado para os lados, deixando a arma curva. Uma câmera auxilia o usuário a mirar com mais precisão, coisa de cinema. O inventor é um israelense ex-membro de um grupo antiterrorista. Ele disse que a ideia partiu dos conflitos atuais de baixa intensidade, nos quais envolvem combates em terrenos urbanos, como interior de edifícios, portas de aviões, carros e trens. E a intenção principal é proteger a vida dos inocentes, aumentando suas chances de sobrevivência. A arma vem equipada com várias câmeras destacáveis, zoom, dia-noite e térmica, kit de transmissão de áudio, vídeo, lenzes infravermelhos, lanternas táticas e muitos outros acessórios. Outra arma que merece destaque é o Zeliska, um revólver de ação única, fabricado na Áustria, que é considerada a mais poderosa magno do mundo. O peso de 6 kg e o comprimento de 55 cm não só assustam, como também exigem um bom preparo físico de quem dispara, embora o coiso não seja lá muito violento e incontrolável. Devido ao seu tamanho, a Zeliska normalmente fica apoiada em uma braçadeira, ou pequenos sacos de areia quando é disparada. O cartucho desse monstro foi desenvolvido originalmente em 1899, para grandes caçadores que iam para a África caçar elefantes. Hoje eles só são fabricados sob encomenda, e posso adiantar para vocês que são bastante caras, mais ou menos 124 reais por cartucho. Galera, e essa é para deixar qualquer fã de Robocop impressionado. A Samsung, aquela mesma que produz aparelhos eletrônicos, desenvolveu uma metralhadora que funciona automaticamente, que nem os policiais do futuro de Robocop. O SGR-A1 é um robô sentinela sul-coreano. Ele foi desenvolvido para substituir humanos na zona desmilitarizada, na fronteira com a Coreia do Norte. O robô é capaz de rastrear múltiplos alvos em movimento, utilizando infravermelhos e câmeras de luz. São duas câmeras de alto alcance, que permitem distinguir humanos de outros objetos. O SGR-M tem uma metralhadora 5.5mm e um lançador de granadas de 40mm, que são usados mediante o comando de um operador humano. A justificativa para o uso do sentinela é bem simples. Soldados humanos podem facilmente cair no sono ou se desconcentrar. Mas esses robôs fornecem vigilância automática, o que não deixa espaço para qualquer coisa parecida com a preguiça humana, disse um porta-voz da Samsung em 2006, quando o sistema foi testado pela primeira vez. Na mesma pegada que a arma anterior, não poderíamos terminar esse vídeo sem falar dos Swords. O primeiro robô equipado com armas. E quando eu digo armas, não é exagero. Com apenas um metro, ele pode carregar um verdadeiro e variado arsenal. Ele ainda consegue subir escadas, mergulhar por até 100 metros e ter muito boa mobilidade na neve. É uma espécie de soldado com o fôlego redobrado. Em 2007, pela primeira vez na história, o exército dos Estados Unidos enviou robôs armados para a zona de guerra. O equipamento foi usado no Iraque. O Swords pode se locomover a uma velocidade de 6,6 km por hora. Tem bateria com autonomia de 4 horas e pode circular por terrenos arenosos, lama, neve ou até áreas de vegetação intensa. E agora que o vídeo está acabando, a gente pode tirar algumas conclusões bem interessantes. O ser humano é incrível. Ele consegue se reinventar e superar as dificuldades usando a inteligência e suas próprias necessidades. O ponto negativo, e talvez o mais importante, fica por conta do uso de tantos recursos em nome da violência. Seria muito mais legal usar tudo isso em favor da cura de doenças e outras necessidades, digamos, bem mais sadias. Mas é bom conhecermos tudo o que nos cerca e pensarmos que somos capazes de fazermos mais do que fazemos a cada dia. Não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir e indicar esse vídeo para seus amigos. Isso é muito importante para o canal crescer. Use os comentários também para sugerir temas para os próximos vídeos. Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho